A disposição do TITI acredito que vai estar, agora se ele vai jogar, eu já não posso garantir a mim. Para ato de indisciplina, no caso de uma falta, o Regimento Interno prevê nunca. Então, a princípio, o que eu posso dizer a vocês é que ele será multado. E, logicamente, que a multa vem em seguida de uma conversa. O contrato do Adriano vai até o fim de junho e o fator determinante para a renovação é o próprio Adriano querer. Não sou eu que vou falar hoje, nem sou eu que vou falar no final de junho. É o Adriano que vai mostrar de hoje ao fim do contrato se nós vamos renová-lo ou não.